e michael robson de souza isso boa tarde michael boa tarde chel você acompanhou aqui né oitiva das testemunhas da vítima informante né sabe do que se trata sim sabe essa acusação que pesa contra o senhor contra daniel e contra josimã né e é sobre esses fatos então que nós vamos dar início ao seu interrogatório ok mas antes eu devo te dizer que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio sobre esses fatos se assim desejar seu silêncio não vai lhe causar nenhum prejuízo embora esse seja o momento que o senhor tem para dar sua versão sobre esses fatos principalmente considerando se trata de um julgamento pelo soberano tribunal do juro tá ok é lembrando também o senhor que a confissão né caso o senhor entenda que seja caso de confissão a confissão ela faz com que a pena a ser aplicada em caso de eventual condenação seja menor tá apenas sendo menor pode também gerar efeitos né a depender das circunstâncias no regime a ser fixado se fechado semiaberto ou aberto tá ok compreendeu o seu nome completo é michael robson de souza isso o senhor está com que idade 26 anos 26 o senhor é casado sim casado com a daniele e isso acusada daniele a quanto tempo vocês são casados uns 10 anos o senhor é genro da acusada josimar isso tem filhos tem três três filhos os três filhos com daniele isso qual a idade o mais velho tem sete a do meio tem cinco e a mais nove tem três dois meninos e uma menina um menino e duas meninas duas meninas e isso é o mais velho isso antes de ser preso o senhor trabalhava com o que eu sou criador mexo com canil tenho canil é só de pitbull isso rednose o pitmonster e esse canil o senhor cria é para vender isso esse é o seu trabalho é qualquer renda aproximada não tem como falar para doutor uma renda menos um mês pelo outro claro é autônomo não tem uma renda fixa mas mais ou menos assim durante o ano as pessoas normalmente até para poder estipular os seus gastos né sabe mais ou menos quanto tira com seu então eu não vou ter uma base mais ou menos para te falar porque tem cadela quando cria tem perca na ninhada tem vez que vende filhote quem comprou não não tem uma base concreta para te dizer certinho no passado já ganhou qual foi o seu ganho menor o giro é bastante porque dos pitmonster cada filhote é em torno de quatro mil reais os rednose são 500 o senhor menos ganhou seria quatro mil vamos pôr não que seja isso mas vamos pôr que seja seja isso é a não ser que tenha um salário fixo e o mês que o senhor mais ganhou lá não vou ter uma base concreta certa assim para te dizer não tem uma base certa específica aproximadamente porque quando quando o filhote nasce quanto tempo nessa função já tô quase cinco anos a quase cinco anos o senhor não sabe dizer nesses cinco anos qual foi o mês que o senhor mais ganhou não tem como eu dizer para a senhora uma data tipo um valor específico porque tem vez que perde tudo a ninhada entendeu a ninhada nasce os filhotes perguntando eu tô perguntando qual foi o mês que o senhor teve o maior mas o que eu tô eu tô respondendo para a senhora é o que eu tô respondendo para a senhora não tem como responder outra coisa não não tem como eu tenho uma base não tem como eu tenho uma base não tem uma base no passado uma coisa que já passou eu não tenho tipo não tem uma base concreta para te dizer e o senhor já já foi preso alguma outra vez para algum outro fato já é em relação a que tráfico de drogas tráfico de drogas o senhor é além de tráfico de drogas o senhor respondeu algum outro tipo de processo só um porte porte de arma e tráfico de drogas isso o seu canil continua em funcionamento devagar mas continua quem tá cuidando minha esposa na época que o senhor estava solto a sua esposa ela tinha alguma renda fora do canil ou ela trabalhava junto com o senhor no canil ela é aposentada só que ela me ajudava nos afazeres do canil me ajudava e ela já é aposentada aposentada pelo que o senhor sabe não tenho uma base quando conheci já era assim já era aposentada mas o senhor sabe por que que ela é aposentada se é por invalidez se é por tempo de trabalho não nunca me aprofundei nesse assunto com ela quantos anos tem essa esposa vinte e quatro vinte e quatro como que era o seu relacionamento com a sua sogra com a josimar eu e ela não se bica muito não não tem muito vínculo assim não não nessa o senhor disse que já teve aí processo por tráfico de drogas né respondeu junto com a josimar não não foi separado nenhuma vez eu não não converso muito com ela ela no canto dela e eu no meu canto sempre foi assim mas é nos processos que ela respondeu por tráfico o senhor nunca não nenhum conta pra gente o que que aconteceu nesse dia no dia dos fatos então nesse dia aí eu tava o dia quatro de junho de dois mil e vinte e dois eu tava mexendo no meu canil porque nesse dia nós eu contratei um pedreiro lá eu tava sendo ajudante dele o seu canil é nos perto ali do bar da onde onde era o bar da da jose não meu meu canil minha casa é no fundo da minha casa em campo morão não mora em araruna então o senhor estava em campo morão mexendo no seu canil no dia dos fatos aqui é consta que o fato teria acontecido por volta das 17 e 15 no bar da eva né é o senhor disse que estava lá nesse dia mexendo no seu canil ficou mexendo no seu canil até que horário mais ou menos até na boquinha da noite começou a escurecer porque nós aumentou um pouco canil e começamos trocar a cobertura tava sendo trocado nesse dia tudo nesse dia que começou já tinha começado antes nós começou nesse dia cedo bem cedo começou cedo aumentou nós começou tinha outro pedreiro comigo lá só que ele não veio prestar depoimento é a ti era o senhor e mais um e isso o rodrigo não é pedreiro não eu tava sendo ajudante dele é o senhor entende de construção então mais ou menos mais ou menos é aí o senhor contratou um pedreiro para fazer exatamente o que no canil aumentar as parede do canil e para trocar a cobertura aí tipo eu ficava ali servindo massa trazendo da semana que era a eu não vou me recordar o dia certinho que foi esse dia aí entendeu tava lá trabalhando tava trabalhando nesse dia eu tava ajudando ele a gente tem um como vem no calendário aqui foi um sábado então então se eu contratou um pedreiro para começar o trabalho em um sábado isso porque ele trabalha durante a semana e o dia que ele tinha disponível era sábado ou domingo daí ele optou por se lembrava disso agora ele optou por sábado que que era não que vocês acabou de me falar então senhora acabou de me falar e mesmo assim o senhor lembrou até que ele não podia agora tá quando eu perguntei o senhor disse que não sabia o dia e agora que eu falei que era sábado foi o senhor contratou um pedreiro para sábado falou que ele só podia no sábado não lembrou disso antes então não tá então daí o senhor foi contratar o pedreiro pedreiro falou que só podia no sábado porque nos outros dias ele já estaria trabalhando é por quanto o senhor contratou esse pedreiro cento e vinte reais saiu a diária dele a diária mesmo já tendo o que ia fazer no canil que era aumentar as paredes trocar o telhado é que foi um dia só foi nesse dia em um dia ele faria tudo aumentaria as paredes trocaria o telhado porque não é aumentar tipo a parede do canil ia como daqui no começo do balcão e era duas paredes era coisa pouca e trocar só que o que mais o que é o que mais complicou um pouquinho foi trocar o telhado tudo que daí tinha que cortar madeira tudo que horas a era em torno às sete horas da manhã sete horas da manhã e ficou ali trabalhando até que horário na boquinha da noite começou a escurecer nós estava terminando já eu não fui lá eu não frequenta a casa da minha sogra não não perguntei se o senhor foi na casa da sua sogra perguntei que horas que o senhor foi para o bar da eva e efetuou os disparos contra eu não fiz isso ao senhor não fez isso não então o senhor nega totalmente comigo porque não foi eu certo quando é a vítima foi ouvida e disse que é viu inclusive quando ligaram chamando o senhor né e a josie levou ele lá para o bar para pagar a cerveja para ele colocou ele sentado né de costas para a rua certo e viu quando ligaram para o senhor a a josie ligou para você naquele dia não nesse dia não fiquei com celular tava mexendo com o canil você conhecia a vítima eu nunca vi ele na vida igual quando eu teve audiência que eu tive nenhuma briga nada nunca vi ele na vida eu nunca vi ele na vida ou seja não teria motivo nenhum para ele inventar isso sobre você eu também ainda falei na audiência que eu não sabia porque que eu tava sendo acusado disso aí sendo que eu nunca nunca tinha nada nem sabia que ele existia a princípio a vítima não tem motivos para acusá-lo disso sem nem não teve nenhum desentendimento anterior com a vítima comigo não nada 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 eu nem conheço ele o senhor tem um bom relacionamento com a sua esposa com a minha esposa sim com a sua sogra o senhor falou que não tem muito não mas com a sua esposa o senhor tem um bom relacionamento conversam sobre tudo é no dia em questão eu só fiquei sabendo que desse ocorrido do que ele levou os tiros lá quando ela veio dar depoimento na delegacia em piabiru porque daí ela foi para vir para piabiru perguntei que que tava acontecendo aí ela veio primeiro ela falou eu vou conversar a hora que nós voltar é minha esposa ela falou que ia vir dar o depoimento não é tão bom assim ela não tinha comentado com o senhor não desse fato não da tipo da discussão entre eles que ele esteve lá tal disso aí não aí ela comentou no dia que ela deu depoimento só depois depoimento é daí ela falou comigo porque eu estranhei há tanto tempo com um bom relacionamento ela omitiu essa isso eu ainda estranhei ainda peguei falei para ela que que tava acontecendo ela falou que ia falar para mim depois que ela voltasse e o que que ela falou daí ela falou que teve a discussão tal e que tinha dado uns tiros lá no tal do donizete quem tinha dado os tiros ninguém sabia só tinha acontecido dos tiros com o donizete aí estando lá elas não sabiam não contaram não ela não me falou isso daí falou dos tiros com o donizete que eu que tava sendo acusado que eu tinha que dar depoimento também o senhor não tinha um bom relação quer dizer não tinha nenhum bom nenhum mal né tinha pouco relacionamento com a sua sogra né algum tinha né porque a sogra volta seus filhos mas nós não conversa vínculo não tem são obrigados tipo é ela no canto dela ou no meu canto obrigados a pergunta é são obrigados tem alguma briga com a josimar não chega a ser uma briga é cada um na sua tá é mesmo assim o senhor então foi envolvido em uma situação que segundo o senhor nem sabe porquê e não foi o senhor que fez isso é claro que a pessoa que é envolvida em uma situação dessa né você tá preso elas estão soltas o senhor falou pra pra sua sogra olha quem foi que fez isso quem saiu com seu carro depois para quem você emprestou o carro para fugir porque eu tô respondendo por um crime que eu não cometi nem nem cheguei nesse assunto porque eu e ela não conversa tá conformado não eu não tô eu não tô conformado com a situação eu converso com a minha esposa sobre isso porque com minha sogra eu não tenho vínculo não tenho cobrou dela cobrei mas ninguém sabe me falar nada ninguém soube me falar nada como aconteceu porque ninguém soube falar como que aconteceu o que que aconteceu ao certo tá certo eu só sei que teve uma discussão só isso que eu sei aí a discussão o senhor sabe como foi não só sei que foi eles discutiu quem começou a discutir com quem se foi o donizete com ela ela com o donizete eu já não sei ao certo entendeu mas já era casado com ela nessa época já viviam juntos já tinham filhos tudo tá certo então vou passar a palavra para o ministério público pode responder diretamente que ela foi que ela foi para a aruna você fala foi a mãe dela acho que a mãe dela buscou ela um dia antes eu não me recordo carro não é mas o senhor disse aqui que ela buscou ela que no dia dos fatos a jose buscou a danielle na sua casa entre 10 ao meio dia foi um dia antes foi no dia dos fatos diante entendi aí aqui na polícia você lembra que o senhor disse isso aqui é a sua assinatura né é tá no processo tá no processo isso aqui é o depoimento dele na polícia e ele fala assim que no dia dos fatos entre 10 e meio dia jose foi até a casa do interrogado com clio branco para buscar a esposa dele né como é que ela chegou na sua casa o senhor lembra nesse dia não me recordo muito não não se recorda tá bem que ele também falou é ela chegou assustada ela chegou normal você fala depois desses fatos aí depois eu estou pensando nesse dia do dia 4 de junho de 2022 não normal pra mim normal ela entrou por uma porta eu saí pela outra não fiquei ali eu e ela não conversa eu estou falando da sua esposa ela não voltou para campourão voltou ah e ela chegou assustada ela chegou normal 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 ela já é acostumada a conviver com situações de tiro arma de fogo que eu saiba não porque ela presenciou uma situação de arma de disparo de arma de fogo né uma situação que quem não é acostumado eu penso que é de se assustar vocês tinham um relacionamento bom e mesmo assim ela achou indiferente não quis te contar e aí ela guardou esse segredo aí até o dia que a polícia chamou por que que aqui lá o dia que o senhor foi na polícia o senhor não falou essa história do canil eu falei tem acho que no meu depoimento do canil do juiz do dia que o senhor foi no juiz eu falo lá no calor dos fatos quando o senhor foi lá na delegacia por que que o senhor não falou o nome do Rodrigo ah na hora nem passou pela minha cabeça só falei o pedreiro que tava me ajudando não falei o nome fui concreto com o nome aí na audiência eu falei do nome dele porque na minha percepção ele ia vir aqui tipo nos dias de hoje assim ele ia tá aqui eu calculei que ele ia vir aqui entendeu por isso que eu tinha falado era só o senhor dar o telefone ele informar onde ele estava que ele estaria aqui então mas ele não não eu sei quem que é ele eu sei quem que é o Rodrigo ele só não quis vir ele optou por não vir o senhor não tem o livre-arbítrio dele tá não ele não tem não se você quer um processo judicial e é sério então não tem o livre-arbítrio não é porque aqui quando o senhor foi lá no calor dos fatos aqui ó o fato aconteceu dia 4 de junho no dia 13 o delegado a delegada te convidou o senhor lá na polícia e aí aqui o senhor não disse nada de canil não disse nada de Rodrigo não disse nada de que tinha que fazer a parede lá no canil aí em juízo que o senhor disse porque que lá na polícia o senhor não falou se eu não tô enganado eu falei da reforma do canil eu vou ler aqui para o senhor então na a presença do seu advogado ao abetal é sua esposa é filha de jose proprietária do estabelecimento onde aconteceu a tentativa de homicídio declara que só teve conhecimento do ocorrido depois que sua esposa daniele cristina da silva clemente foi até a delegacia o interrogado questionou o que aconteceu na data da tentativa do homicídio o interrogado declara que passou a tarde toda em sua casa em campo mourão ponto eles devem ter não falam deve ter anotado a parte da reforma não falou de canil não falou de 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 Rodrigo não falou de nada e tá assinado pelo sul também eu não não mencionei mas que eu falei que tinha um pedreiro na reforma do canil junto comigo eu falei tá certo comigo acho que o doutor deve se recordar sim tá certo e aí é não sei é é que se o senhor acompanhado por advogado com certeza foi lido depois e antes do senhor assinar né se tivesse dito isso estaria ali o seu advogado iria não no dia em questão lá ele estava escrevendo coisas a mais ainda peguei falei para o doutor falei não não falei isso eu tava corrigindo a palavra mas que bom que eu estava acompanhado né eu agradeço não tem mais perguntas devolvo a palavra eu vou passar a palavra para o advogado pode responder diretamente o michael bom dia você costumava frequentar o bar da jose tá você falou que não tinha um bom relacionamento com ela certo com a sua sogra mas você não chegou a ter nenhuma discussão efetiva com ela tá você costumava atender algum pedido específico dela não tá você também mencionou que não conhecia o a vítima o donizete tinha tido algum outro problema pessoal com ele nunca vi na vida certo além da criação de cães você mexia tinha alguma outra atividade profissional só isso mesmo certo você assim que a polícia chamou você compareceu a delegacia prestar depoimento houve alguma resistência da sua parte com relação a isso tá depois você foi ouvido em juízo você tinha o direito permanecer em silêncio isso foi te advertido você cogitou de ficar em silêncio quis esclarecer tá você falou que respondeu por porte de arma de fogo correto esse primeiro processo que arma que era essa tá e ele foi apreendido depois disso você voltou a comprar alguma outra arma não tá se envolver alguma tentativa de homicídio que não esteja aqui nesse processo não certo em relação à sua família falou que tem três crianças né quem cuida dessas crianças eu e a daniele tá na ausência da daniele tem alguém que cuida delas só você ninguém te ajuda agora que eu tô preso é só ela que cuida das crianças tá elas costumam te visitar no presídio costumo certo com que frequência é que lá a visita é uma vez ao mês daí vai todo mês tá atualmente ela tá vivendo apenas esse benefício que ela recebe da previdência social isso e de ajuda eu acho da mãe dela da minha mãe tá você tem algum outro cão ainda em criação não foi vendido tá isso essa renda tem índice do pra ela certo e você chegou ainda que através de terceiro a fazer algum tipo de ameaça para o donizete ou para a família dele nunca é igual eu falei eu não conhecia ele porque que eu vou ameaçar uma pessoa que eu não conheço não tem lógica ok você tinha um carro naquela época tinha um Fox mas tava com o motor travado acho que era o Fox que eu tava o Fox Fox da Volkswagen é que cor que era? prata mas tava com o motor travado não dava para usar não certo tava parado na área tá e ele tava na tua casa? esse carro ou em oficina? em casa ok é quando a polícia foi até a sua casa certo? pra cumprir o mandado de prisão depois desse fato aqui você teve alguma resistência da sua parte? você tava em casa? tinha acabado de chegar em casa só entrei pra dentro fechou o portão e eles chegaram não apresentei resistência nem nada certo e eles? aí perguntei o que que tava acontecendo eles me apresentaram o papel falou do que se tratava e fizeram a ocorrência deles ok doutora sem mais obrigado o senhor jurado ele coloca que a Josi buscou a Daniele de Campo Morão para Ararul e quem levou a Daniele de Ararul para Campo Morão? é tá então a pergunta da senhora jurada é o senhor disse hoje aqui não sei se ela disse ou aqui o senhor disse que buscou um dia antes em outro lugar o senhor disse que buscou no mesmo dia mas não eu que busquei ela não quem buscou foi a Josi né? de Ararul para Campo Morão não de Campo Morão para Ararul é inverti inverti isso então a pergunta é quem trouxe ela pra casa de volta? isso eu não cheguei a reparar eu só vi a bunda do carro saindo só sei que era um carro prata um carro não era um carro branco então tipo escuro não não era um carro branco prata chumbo era uma dessas duas cor era um carro branco e quem levou de volta foi é e você não perguntou pra ela quem foi? eu perguntei porque que ela tinha vindo que não era pra ela vir no sábado aí ela pegou e só falou que veio um dia antes e tal e pra mim tava normal era pra ela voltar quando? no domingo no domingo voltou no sábado você não viu com quem? não que horário? já tava já noitinha já já era em torno de umas 7, 8 horas por aí 7, 8 horas da noite por aí tava noitinha já isso mais ou menos né? é já tava noitinha já entendi foi quando quando ela falou ela falou que eu ia ter que vim dar depoimento aqui daí ela falou que você era um acusado? que eu tava sendo acusado só foi lá na polícia que você soube? não ela falou que eu tava sendo acusado daí eu fui na delegacia pra saber isso fui na delegacia pra saber o que que tava acontecendo tudo foi aonde os policiais lá me explicaram tudo pegaram meu depoimento o senhor foi chamado pra ser interrogado isso foi aí nesse dia que o senhor pediu essas explicações lá na polícia? foi daí eles conversaram comigo então foi a sua esposa, a Daniela, quando chegou em casa de volta da polícia isso que eu tava sendo suspeito de ter feito isso aí daí eu fui e procurei saber certinho entendi entendi mais alguma pergunta? tô satisfeito? encerrado então o interrogatório ele pode ficar agora aí pode chamar então a Daniele isso dá naquele Daniele Cristina da Silva Clemente? isso boa tarde boa tarde Daniele, sobre esses fatos, né? que a senhora acompanhou toda a oitiva aqui das testemunhas, informante, policial da vítima, né? sobre esses fatos nós vamos dar início ao seu interrogatório, tá? mas antes eu devo te dizer que você tem o direito de permanecer em silêncio sobre esses fatos se assim desejar e seu silêncio não vai te causar nenhum prejuízo, tá? por outro lado eu devo advertir também que esse é o momento que a senhora tem pra dar a sua versão sobre esses fatos principalmente considerando que é um julgamento pelo soberano tribunal do júri, tá? e também que em caso de confissão entenda que esses fatos realmente aconteceram dessa forma em caso de confissão a confissão em caso de condenação posterior, né? na hora da aplicação da pena a confissão é uma causa que faz com que a pena fique menor, tá? a pena ficando menor pode também gerar efeitos no regime a ser fixado se fechado, semiaberto ou aberto, tá? a senhora compreendeu o que eu disse? a senhora tá com que idade? 24 anos é casada? casada com o acusado Robson, Michael Robson, né? Há quanto tempo? Há, faz uns 10 anos já que a gente tá junto tem filhos? tem quantos filhos? tenho 3 3 filhos os 3 com o Michel? sim qual a idade dos filhos? uma tem 3, a outra tem 5 e a outra tem 7 a senhora trabalha com o que? dona de casa ele falou que a senhora cuida do canil? é, agora de momento eu não tô cuidando mais uma por causa das crianças, né? tem que ficar cuidando das crianças daí agora eu não tô mais cuidando do canil mas antes a senhora não tinha que cuidar das crianças? ele falou que depois... tinha, mas ele tava lá pra ajudar, né? mas agora daí... esses tempos que eu parei de mexer o canil e agora eu tô cuidando das crianças minha sobra mas já tinha as crianças, né? quem tá cuidando do canil? hã? quem tá cuidando do canil? agora eu parei de mexer o canil porque dá muito trabalho esta churra ele falou que vendeu uma ninhada faz pouco tempo é, esses tempos atrás eu tinha a caderninha criou daí eu vendi daí depois que eu vendi daí eu resolvi parar de mexer o canil é, essa informação eu não sei se ele não tinha ou... não falou mas enfim... é... a senhora recebe algum benefício do governo? sim, sou aposentada é, aposentada por quê? porque eu tenho problema mental ah, aposentada por invalidez? sim ah, sim qual que é o valor da aposentadoria? um salário um salário e quando, é, antes dele ser preso a senhora ajudava no canil? sim, a senhora, porque ele tava ali pra ajudar a renda aproximada do canil? um mês pelo outro, assim, quanto que dava? ah, dava uns 3 mil uns 3 mil, mais ou menos e, é, isso um mês pelo outro? somando, diminuindo isso depois dele ser preso? tinha vez que vendia bem os cachorros tinha vez que não ele falou que é, o... o valor de um cachorro é 4 mil, é isso? é, depende do cachorro, porque ele tem, é... os foguzinhos e, né, tem as pitbull, né? ah, sim e os foguzinhos já é mais caro aham, entendi uma renda que dava ali pra sustentar a família e tal mais o seu salário mínimo, né? na aposentadoria entendi a senhora já respondeu a algum outro processo além disso? não não já foi presa alguma vez? não não a senhora tem algum vício? não já usou drogas? também não nunca? bebida alcoólica? não bebe? não e sobre o fato? a senhora é filha da acusada Josimar, né? e a senhora morava na época em Capo Morão e ela ali em Araruna, isso, o bar era em Araruna isso no dia dos fatos a senhora estava onde? estava lá no caso da minha mãe posso uma forma de não sei o que? sim sim, pode eu já ia perguntar isso pra senhora se a senhora iria continuar respondendo porque o seu advogado disse que a senhora iria permanecer em silêncio sobre os fatos, né? a senhora vai se manter firme nesse propósito? vou ficando aham tá certo então então vou passar a palavra já direto pro advogado, se ela quiser responder alguma coisa não doutora, ela deixou claro que nem pra acusação nem pra defesa, por questão até de justiça, se não responde pra um, não responde pra outro, tá? e é pelo jurado, doutora? deixou a critério dela, se ela quiser falar alguma coisa a respeito, esteja à vontade, caso é um direito dela constitucional sim espero que seja eu posso passar, ver se os jurados tem alguma pergunta ou a senhora não quer responder nem pergunta? não, vou ficar quieto vai ficar quieto? tá certo então, encerrado o interrogatório, tá? a senhora pode sentar ali desse lado oi? isso, pode ir a senhora pode descer Obrigada. Obrigada. Senhora Josimar Natalina da Silva? Sim. Boa tarde, Josimar. Josimar, a senhora acompanhou aqui a audiência, sabe do que se trata, essas acusações que perdem contra a senhora, né? E é sobre esses fatos que nós vamos dar início ao seu interrogatório, tá? Mas antes eu devo dizer pra senhora que a senhora tem o direito de permanecer em silêncio sobre os fatos, né? Se assim desejar, e o seu silêncio não vai lhe causar nenhum prejuízo. Por outro lado, meu dever também é adverti-lo que esse é o momento que a senhora tem pra dar a sua versão sobre esses fatos, tá? Principalmente considerando que se trata de um julgamento pelo Soberano Tribunal do Juro, tá? E em caso da senhora entender que realmente aconteceu da forma como descrito na peça aplicatória, e a senhora decidiu confessar, em caso de condenação, a confissão ela faz com que a pena ser aplicada seja menor. A pena sendo menor, pode também gerar efeitos no regime a ser fixado, se fechado, se aberto ou aberto, tá? A senhora compreendeu o que eu disse? A senhora tá com que idade? 41 A senhora é casada? Sim Há quanto tempo? 3 anos Tem filhos, né? Quantos filhos? 4 De união anterior, né? É Todos os seus filhos, os 4 filhos são maiores? Sim A senhora trabalha com o que atualmente? Eu sou do lar É do lar? A senhora não tem mais bar? Não A senhora sempre teve bar, né? Na cidade Fechou? Fechou Uhum Hoje a renda da família é só do seu marido? Só Ele trabalha com o que? Trabalha na roça Na roça E qual que é a renda aproximada da família? Um mês pelo outro, mais ou menos, assim, 4 Por mês? É 1.200 1.200 1.200 E a senhora? Tem algum benefício do governo? Alguma coisa da... Eu tenho da minha menina É? Qual menina? Da mais 9 Que idade ela tem? 19 19? O que que tem de benefício dela? É... O pai dela morreu e deixou Ah, é... Não é benefício... É pensão por morte, então Quanto que é? É o salário, mãe O salário Quando a senhora tinha o bar, quanto que dava, mais ou menos? Na época dos fatos, a senhora tinha o bar ainda, né? Não Daí a senhora saiu de Araruna, veio pra cá, a senhora montou um bar aqui, né? Montou um bar aqui Aham Fechou agora, faz com o fecheio? Fechei Aham E quando a senhora tinha o bar lá em Araruna, aqui em Peabiru, enfim Qual que era a renda aproximada? Por mês? É Mais ou menos, assim Ah, no bar? É Dava uns 2, 2,500 2, 2,500 A senhora tem algum vício? De vez em quando eu venho pra uma cervejinha, o vício mesmo é o cigarro Maconha? Não, cigarro não Cigarro? É, cigarro A senhora já foi presa alguma vez? Fui uma vez É, por quê? Foi o tráfico Tráfico de drogas A senhora já respondeu a processos por tráfico de drogas também, né? Responde a algum? Não Já respondeu a quantos processos? Só um? Só um? Por tráfico de drogas? É Sobre esse fato, o seu advogado falou que a senhora ia fazer uso do seu direito ao silêncio Então, já vou perguntar antes de começar Mas agora a gente iria adentrar ao fato A senhora quer fazer uso desse direito ao silêncio? Ele até optou por perguntarmos pra senhora novamente? Ou a senhora quer responder as perguntas do advogado, as perguntas dos jurados? Vou ficar em silêncio Nem pros jurados, então? Vou ficar em silêncio Posso encerrar, então? Doutora, só indagando a respeito desse processo por tráfico Se ela foi condenada ou absolvida? Já encerrou o processo, né? Sim A senhora já teve a sentença, então? Foi absolutória ou condenação? Absolvida? Em inglês, né? Então, a senhora... Bom, depois... Aqui tem mesmo É que assim, eu já ouvi a senhora em outros processos do tráfico Mas depois a gente vai ser abordado isso, com certeza Então, a senhora não vai responder nem perguntas dos jurados Encerrado, interrogatório Dou então por encerrada a instrução da causa E antes de darmos início aos debates Nós vamos fazer um intervalo de uma hora Dando, então, continuidade aos trabalhos desta primeira sessão Da primeira reunião periódica deste ano de 2024 Do Soberano Tribunal do Júri da Comarca de Piabiru Proferida a decisão pelos senhores jurados Foi proferida a sentença Nos termos da decisão dos senhores Mas antes da leitura e publicação Quero fazer também as minhas saudações Primeiramente a doutora Renata Melo Boaventura Quero dizer que desde o primeiro dia em que trabalhamos juntas Na primeira audiência que eu conheci Eu já passei a admirá-la E considerando assim, uma menina, né gente? Uma moça tão jovem Nessa dedicação, nesse afinco, nesse amor pela profissão E depois, na primeira vez que nos encontramos Conversando um pouco sobre a carreira Sobre as dificuldades dos estudos, né? Para concurso Ela me falou assim que ela acorda todos os dias Com paixão pelo trabalho do Ministério Público E com sede e fome de aplicar a justiça ao caso concreto Isso me comode Sobre maneira Porque essa atuação, assim, ela demonstrou hoje também No Egrégio Tribunal do Júri Defendendo a tese que acredita Eu saúdo também da mesma forma Saúdo o doutor Elso de Souza Novaes E a doutora Liliane Cabral Que veio acompanhá-lo, né? Doutora, nós já nos conhecemos de processos Tanto da vara civil, vara de família, né doutora? E o doutor Elso, como bem disse aqui no início Tem toda a minha admiração, meu respeito Um trabalho técnico, um trabalho respeitoso, jurídico Que deveria, assim, servir de exemplo A toda classe de advogados, tá? Eu externo também, né? Essa minha admiração pelo seu trabalho Não só naquela ocasião Como hoje demonstrou aqui também Abordando a tese contrária A tese do Ministério Público Mas com total respeito às partes Respeito à vítima E respeito aos réus que o contrataram Fazendo o seu trabalho bem feito Muito obrigada mesmo E eu espero que essa saudação Chegue também ao conhecimento do presidente da UAB E eu saúdo também E agradeço a todos os servidores Que colaboraram aqui com a Justiça O oficial de Justiça A Carol, a Pathy A minha assessora Os estagiários Também estiveram presente até agora Sem eles seria impossível, né? Assim como sem a assessoria da doutora também Porque enquanto aqui estivemos no júri Vocês ouviram o oficial de Justiça falando Que precisou sair para dar cumprimento A afastamento do lar Em defesa de mulher Vítima de violência doméstica Entre outras coisas urgentes que nos chegam Não é porque estamos aqui hoje Que o serviço para, né? Então eu agradeço a todos Porque sem eles seria impossível De uma forma especial Quero deixar registrada aqui Obrigada, Vinícius, também A Marceila A Marceila, né? Que nos serve aqui no dia a dia Com uma dedicação ímpar Fazendo muito além Da sua mera obrigação Então muito obrigada, Marceila Em seu nome eu já estendo agradecimento a todos Aos policiais Todas as esferas da polícia Eu não tenho palavras para agradecê-los Eu sei que os senhores são Diariamente aí criticados pela imprensa Sem conhecimento de causa, né? Sofrem verdadeira perseguição E nós, assim, podemos afirmar aqui Que nós só nos sentimos seguras Para realizar o nosso trabalho E também para a nossa vida no dia a dia Em família Nossa vida pessoal É por conta do trabalho dos senhores Os senhores são verdadeiros heróis Sem reconhecimento Às vezes sem até um salário digno Da relevância do cargo que ocupam Colocam a sua vida em risco Colocam em risco também a integridade E a vida dos seus familiares Que a gente sabe que sofre muita represália Na função de vocês Principalmente na função de vocês Que estão ali à frente, né? Na linha de combate Inclusive garantindo a nossa segurança Então o meu muito obrigado mesmo E recebam toda a minha admiração e respeito, tá? Quero agradecer a todos os presentes também Não só a nossa equipe Ministério Público, Defesa Mas os familiares aqui Não sei se tem familiares da vítima Mas familiares dos réus também Muito obrigada Os trabalhos transcorreram de forma ordeira Todos respeitando a formalidade Que o momento exige, tá? Muito obrigada Agradeço principalmente aos senhores jurados Vocês foram escolhidos Selecionados, como disse o Ministério Público Aqui a dedo, tá? Para participarem desse julgamento Que exige, segundo a lei Que sejam pessoas de conduta ilibada Na sociedade, tá? Então vocês estão aqui Porque estão nessa esfera Da comunidade De pessoas de conduta elevada E vocês hoje Foram os juízes de fato Dessegrégio Tribunal Eu como juiz da presidente Juiz da togada Mas a decisão cabia aos senhores É um serviço relevante Previsto na Constituição Federal Que em casos de crime dolosos Contra a vida Tentados ou consumados É submetido ao julgamento Pelos seus pares Então nós agradecemos vocês Pela disponibilidade Já destacando aqui O relevante valor moral Da conduta do senhor Esperante a sociedade Muito obrigada E eu me dirijo também Aos réus Para dizer que esse julgamento Não foi contra Ou a favor De nenhum de vocês Como pessoa Mas foi sim Com relação a um fato Um fato praticado E severamente combatido Pela sociedade Um fato que a sociedade Da comarca de Peabiru Entende como um fato reprovável Um fato que deve receber A punição adequada Mas não por isso Vocês se tornam Pessoas irrelevantes Pelo contrário Vocês merecem Uma nova chance Para serem reinseridos Na sociedade E que não voltem A praticar esse tipo De conduta Então vou deixar Para reflexão Dos três A palavra que está Em Jó Capítulo 14 Versículo de 7 a 9 Porque há esperança Para a árvore Pois mesmo cortada Voltará a brotar E não cessarão Os seus rebentos Se as suas raízes Envelhecerem na terra E o seu tronco Morrer no chão Ao cheiro das águas Brotará E dará ramos Como a planta nova Ou seja Há uma nova chance De uma vida diferente Longe da criminalidade E que Deus abençoe vocês Que vocês consigam Eu vou deixar Para cada um de vocês Um exemplar Da Bíblia Sagrada E eu espero Que vocês tenham Oportunidade de ler E refletir Tá bom Encontrem aqui Apoio E direcionamento Para a conduta Você pode entregar Para eles Agora eu peço A todos os presentes Que se levantem Então para a leitura E publicação Da sentença Os réus Daniela e Cristina da Silva Clemente Josimar Natalina da Silva E Michael Robson de Souza Devidamente qualificado Nos autos Foram pronunciados Como em cursos Nas sanções Do artigo 121 Parágrafo 2 Inciso 2 Combinado com Artigo 14 Inciso 2 Todos do código penal Pela prática Do fato Descrito No relatório Entregue Aos senhores jurados No início Da sessão plenária Ao qual me reporto Por questão de brevidade Submetidos os acusados A julgamento Nesta data O egrégio Conselho de sentença Tomou a seguinte decisão A decisão Foi Igual Para os três réus Então eu vou me referir Aqui Embora esteja Cada quesito Separado Cada série de quesitos Eu vou me referir Aqui de uma forma Geral Para os três Tá Então Por maioria de votos Que no dia 4 de junho De 2022 Por volta das 17h15 No Bar da Eva A vítima Donizete Rocha De Paiva Sofreu disparos De arma de fogo Que foram a causa Das lesões Descritas No prontuário médico De movimento 15.1 Por maioria de votos Que os acusados Concorreram para o crime Os acusados Acima Denominados Concorreram para o crime Efetuando disparos De arma de fogo Contra a vítima Donizete Rocha De Paiva Por maioria de votos Não absolveram Os acusados Por maioria de votos Que os acusados Deram início A execução De um crime De homicídio Que somente Não se consumou Por circunstâncias Alheias à vontade Vez que a vítima Foi socorrida E rapidamente Encaminhada Para atendimento médico Na verdade O segundo quesito Efetuou disparos De arma de fogo É com relação A acusado Michael Robson De Souza Com relação A acusada Daniele Ela foi considerada Pelos senhores jurados Como mandante E a Josimar Também como mandante Por maioria de votos Que os acusados Deram início A execução De um crime De homicídio Que somente Não se consumou Por circunstâncias Alheias À vontade deles Uma vez Que a vítima Foi socorrida E rapidamente Encaminhada Para atendimento Médico Por maioria de votos Que os acusados Agiram Por motivo Fútil Consistente Em uma troca De ofensas Entre a vítima E a acusada Daniele Filha da acusada Josimar E esposa Do acusado Michael Do crime Aqui tem Os quesitos Referente a cada um Daí então Assim Em face Da deliberação Do conselho De sentença Julgo procedente A pretensão Punitiva Do estado Para condenar Os réus Michael Robson De Souza Daniele Cristina Da Silva Clemente E Josimar Natalina Da Silva Como em cursos Nas sanções Do artigo 121 Parágrafo Segundo Inciso 2 Combinado Com o artigo 14 Inciso 2 Todos Do código Penal Da dosimetria Da pena Com relação Ao réu Michael Robson De Souza Na esteira Do critério Trifásico Adotado Pela legislação Brasileira Passo a dosar A pena Do crime De homicídio De qualificado Tentado A culpabilidade Consistente No grau De reprovabilidade Da conduta Do agente Não merece Ser valorada Negativamente O réu É reincidente Consoante Certidão De antecedentes Criminais De movimento 292.1 E manifestação Do Ministério Público No entanto Tal condenação Será utilizada Para agravar A pena Na segunda fase De aplicação A conduta Social Do agente Merece Ser valorada Negativamente Uma vez Que como bem Observado Pelo Ministério Público O acusado Possui Condenação Em processo Por tráfico De drogas Que em que pese Não possa configurar Reincidência Ou maus antecedentes Resta evidente Que se trata De um delito Que gera Intranquilidade Social Interferindo Na vida Em comunidade Em comunidade Uma vez Que como se sabe O tráfico De drogas Financia Inúmeros Outros Delitos O que afeta O seu relacionamento Com outros Indivíduos Fato esse Que é fundamento Idôneo Para a valoração Negativa Da conduta Social Considerando Que a jurisprudência Firmou Entendimento No sentido Que a personalidade Do agente Deve ser avaliada Por profissional Competente Da área Da psiquiatria E que o réu Não passou Por tal avaliação Não há nos altos Elementos Que permitam A análise De sua personalidade Em relação Aos motivos Do crime Considerando Que os senhores Jurados Votaram Entendendo Que o réu Agiu por motivo Fútil Para evitar O bis e idem Será utilizado Na qualificação Do delito As circunstâncias Em que o crime Ocorreu São graves E merecem Valoração Negativa Vez Que o crime Foi cometido Em um bar Com fluxo De pessoas Colocando em risco A vida De todos Que estavam No local Uma vez Que dos tiros Disparados Dois Acertaram A vítima Sendo que Como foi informado Pela testemunha Os disparos Deixaram Marcas No banco E na parede Do bar O que poderia Ter facilmente Atingido Outra pessoa As consequências Do delito São graves Vez Que como Muito bem Explanado Pelo Ministério Público A vítima Demonstra Muito medo De sofrer Outro ataque Tanto que Deixou De sair De casa E embora Diga que Perdoou E não quer Que os réus Sejam presos A todo tempo Relata o medo Com o qual Passou a conviver Desde a data Do evento A vítima Não se conduziu De forma a facilitar Ou contribuir Nas circunstâncias Analisadas Verifico que Três foram Desfavoráveis Ao réu Conduta social Do agente Circunstâncias E consequências Do crime Razão pela qual Utilizando-me Do critério De intervalo Da pena Fixo A pena base Em 18 anos E 9 meses De reclusão Da segunda fase Análise de agravantes E atenuantes Eu cito aqui Doutrina De Guilherme de Souza Nutt E constato Que não há Presença de atenuantes No entanto Verifica-se A presença Da agravante Da reincidência Uma vez Como bem observado Pelo Ministério Público O acusado Possui condenação Nos autos Cito o número dos autos Com trânsito Injugado Em data anterior Aos fatos Apurados Nestes autos Sem que se tenha Decorrido o período Depurador Além disso Observou O Ministério Público Que o réu agiu Mediante recurso Que dificultou A defesa Da vítima Agindo de surpresa Ao chegar no local Quando a vítima Estava sentada De costas E imediatamente Efetuar os disparos Contra ela Nos termos Do artigo 61 Inciso 2 Alínea C Desta forma Considerando a presença De duas agravantes A pena deve ser Aumentada Em um sexto Para cada uma delas De modo que Fique sua pena provisória Em 25 anos 6 meses E 7 dias De reclusão Na terceira fase Análise de causas De aumento Ou diminuição De pena Não há no caso Em comento A presença De causas De aumento De pena No entanto Há a presença Da causa De diminuição